Bom dia a todos, bom dia ao senador Paulo Paim, nosso coerente e árduo defensor da causa dos trabalhadores, de uma forma de nossa grande liderança aqui no Senado. Além de ser secretário de Saúde dos Trabalhadores Adjuntos da CUT, eu sou da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte da CUT, pertenço à executiva da CUT Nacional, eu sou presidente da Federação Nacional dos Portuários. Então, quando a gente ouve os trabalhadores de transporte, de uma certa forma, esse debate sobre as condições de trabalho, condições de vida, saúde, melhores condições de trabalho, falta de condições de trabalho, tem tudo a ver com a nossa categoria, com uma forma geral. Ou seja, o transporte como um todo, o grande desafio, como é que nós enfrentamos a modernidade, como é que nós enfrentamos a chegada de novas tecnologias, a exigência das empresas cada vez mais em estar aumentando o seu faturamento, aumentando a sua produtividade e as custos dos trabalhadores. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, com relação a esse tema, eu acho que já fui muito bem colocado aqui por todos. Um abraço para o meu amigo Pestano, que está aqui, um grande guerreiro nessa discussão. Eu queria complementar um pouco o que o Claudio falou, diz respeito às questões estruturantes. Já foi colocado aqui que o modal de transporte nosso foi construído para que a nossa carga praticamente fosse transportada em cima de pneus, ou seja, em cima de caminhões. Então, eu queria alertar os companheiros, que eu acho que é uma questão que tem que andar em paralelo, o nosso trabalho tem que andar em paralelo com os projetos de reestruturação na nossa matriz de transporte e que caminham internamente e publicamente em vários eventos que eu já fui. E, é claro, a intenção do governo é ir reduzindo esse transporte de carga em cima de caminhões. Então, isso é uma questão que, até 2025, o projeto é de reduzir o máximo possível o transporte de carga em cima de caminhões e que essa carga seja transportada por uma distância menor do que hoje o caminhão sair de uma cidade do Rio Grande do Sul e levar o arroz lá no Rio Grande do Norte. Isso eles estão tentando, vai se tentar fazer isso através de ferrovia, hidrovia, tanto que existe uma mudança do agronegócio no Brasil hoje de estar transferindo as suas plantações lá pela região norte, enfim. É uma mudança que vai acontecer drasticamente no nosso setor. A outra questão que é importante é essa coisa do gargalo da chegada da carga nos portos. Isso é um problema em todos os portos. Por quê? Porque o grande latifundiário, o grande produtor da aquamodes que são exportadas para o mundo todo, ele não tem uma política de armazenagem. Ele não tem armazém para colocar a carga dele. Então, ele bota no caminhão e manda para o porto e usa o caminhoneiro para isso. E o caminhoneiro quer o quê? Transportar a carga. Então, ele chega, fica no porto realmente como foi colocado aqui. Por quê? O cara manda o caminhão, o navio não está atracado hoje, vai atracado aqui há cinco, sete dias. Então, é um problema que está se tentando resolver. Me parece que está se organizando uma fila, como foi feito no porto de Paranaguá, que Paranaguá era o exemplo de fila de caminhões no Brasil e passou a organizar uma fila. Quer dizer, nenhum empresário poderia mandar o caminhão para o porto sem que o navio não tivesse uma fila planejada. Me parece que isso está melhorando as condições do nosso porto. Mas o nosso desafio para o próximo ano é embarcar 120 milhões de toneladas de commodities dessa safra que está vindo aí. E é um salto de aproximadamente 30% do que nós exportamos no ano passado. Outra questão importante e estruturante, que nós fazemos parte do programa Brasil Maior, e lá está se discutindo a renovação da frota de caminhões no Brasil. A média de idade dos nossos caminhões no Brasil é a vergonha, se você comparar com os Estados Unidos. A média de idade nossa é de 16 anos. Nos Estados Unidos, o caminhão não passa de seis, sete anos de vida. Eles têm uma política de descarte do caminhão, uma coisa que foi apresentada para a gente lá. Então, nos próximos dias, vai ter uma discussão em cima dessa renovação da frota dos caminhões, que eu acho que é importante também. Sobre a questão da mobilidade urbana, senador, nós trouxemos aqui, e se o senhor me permitiu, não é grande, extenso fazer uma leitura, porque nós, até o ano passado, nós fazemos parte do Conselho da Cidade, do Ministério da Cidade. É um conselho que é constituído a partir das conferências regionais da cidade e ele vai e ele se forma a partir da Conferência Nacional, que é feita de dois em dois anos. Então, nós, como representante dos trabalhadores lá, nós aprovamos uma resolução normativa que recomendamos à Presidência da República uma série de questões que eu gostaria de ler, porque, na verdade, é uma coisa pequena, mas eu acho que diz tudo... é uma proposta para essa discussão na mobilidade urbana. Vai para a leitura. Pois não. Então, eu vou... A parte de fala do Conselho da Cidade, essa coisa eu vou pular. Considerando a histórica mobilização e ações da sociedade pelo direito ao transporte público e à mobilidade urbana, principalmente nos anos 80 e 90, que integram os debates do direito à cidade. Considerando o resultado da primeira Conferência Nacional da Cidade, que instituiu o Conselho Nacional da Cidade e o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, que avançam para a necessidade de construção de uma política nacional de mobilidade urbana. Considerando as recentes manifestações da sociedade, com destaque para amplos setores da juventude, que foi às ruas nas principais cidades do nosso país, se mobilizando por bandeiras contra o aumento das tarifas e a melhoria da qualidade dos transportes públicos, direito à cidade e ampliação de direitos sociais, como a saúde e educação, entre outras. Considerando a convocação da presidente Dilma Rousseff à sociedade, aos governadores e prefeitos na construção de um Pacto Nacional da Mobilidade Urbana. Considerando a convocação do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana e outros atores da temática para apontar ações e compor o Pacto Nacional de Mobilidade Urbana, devido à experiência desse comitê que debateu e construiu um conjunto de propostas relacionadas em quatro grupos de trabalho. Considerando a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei nº 12.587, de 2012, e que o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana foi o grande articulador de sua construção. Considerando o papel do Ministério da Cidade e do Conselho Nacional de Cidade de ser responsável pelas políticas de desenvolvimento urbano e mobilidade urbana. Considerando o anúncio do Governo Federal em disponibilizar o valor de R$ 50 bilhões para viabilizar a construção do Pacto Nacional de Mobilidade Urbana. Considerando que o Pacto da Mobilidade Urbana deverá ser pautado em eixos de ação que implemente uma política efetiva de mobilidade urbana sustentável em nosso país, tendo como eixos estruturadores a priorização do transporte não motorizado, do transporte coletivo, em detrimento do transporte individual e motorizado. Considerando que a qualidade e a segurança do transporte público dependem da qualificação e das condições adequadas de operação pelos trabalhadores do sistema, recomenda proponha a redução de, no mínimo, 50% das tarifas pagas pelos usuários de transporte público através das seguintes medidas. Desoneração dos tributos sobre transporte público e seus insumos, mediante a aprovação do REITUP. Redução em 75% do preço da energia elétrica, eliminação de tarifa ouro sazonal do transporte público, redução de 50% do preço do disco para transporte público, integração física e tarifária das redes de transporte, criação de fontes extra-tarifária para o custeio das gratuidades sociais dos passageiros, priorização do transporte coletivo do trânsito, adoção de faixas exclusivas com fiscalização, racionalização e integração das redes de transporte público. Criação dos fundos nacional, estadual e municipal de desenvolvimento urbano, que deverão garantir melhorias, subvenção e investimento na política de mobilidade urbana, através de dotações orçamentárias e outras fontes. Linhas de financiamento especiais e contínuas deverão garantir os investimentos públicos e privados do setor. Aplicação de 100% da CID sobre a gasolina para transporte público urbano, 2% da OGEU por 10 anos e utilização dos recursos arrecadados do IPVA com a taxação de estacionamento dos polos geladores de trânsito sobre uso e ocupação do solo urbano e dos pedais urbano nas grandes cidades. Bom, os outros pontos aqui, viu, senador? Eu não vou ler, porque é como é que você vai fazer o controle social dessa proposta nos estados e no município. E, por último, eu queria colocar aqui que nós também tiramos o apoio à PEC 90, que fala e que define o transporte público como um direito social e apoia a regulamentação da profissão e de regime do trabalho dos trabalhadores do setor de transporte, previsto em diversos projetos e também está sendo no Congresso Nacional. Então, eu queria deixar isso com o senhor, senhor, porque é uma resolução importante e é uma contribuição que nós estamos dando não só para essa discussão da mobilidade urbana, mas também para esse tema aqui. Então, eu acho que essa é a nossa sugestão para essa discussão. Obrigado a todos pela estação. Obrigado, senador e companheiro Claudio. Muito bem.